Oi, galera! Um outro episódio! Então, hoje vai ser uma aula muito legal. Eles são usados. Portanto, não existe certo ou errado. Existem formas corretas de serem usadas. E eu vou te ensinar agora pra que você não cometa este erro. At the end é usado para falar sobre o final de alguma coisa. Por exemplo, o final de um livro, o final de um evento, o final de um filme... Enfim, final de qualquer coisa que teve um início, ok? And a tip here, ok? At the end is usually followed by of. Então, uma dica aqui é que at the end geralmente vem seguido de of, ok? Calma aqui, vou dar alguns exemplos pra ficar mais fácil. At the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, at the end of next week, at the end of the party. So how is it? Easier? Ficou mais fácil aí? Mais um exemplo com uma frase completa aqui. You will know more about it at the end. Bom, agora vamos ver in the end. In the end tem aquela música que eu sempre lembro, que é uma música que me marcou muito por causa do... In the end é usado para falar sobre o resultado de algo. Como um por fim, no fim das contas. Finalmente. And the tips here is that usually, in the end is followed by a comma. E a dica aqui é que geralmente in the end é seguido de uma vírgula, ok? Olha os exemplos. In the end, she got her dream job. Tipo, finalmente ela conseguiu, né? I'm sure that in the end, everything is gonna be ok. I'm sure that in the end, everything is gonna be ok. In the end of the day, the decision is totally up to you. In the end of the day, the decision is totally up to you. We worked hard and in the end, we achieved our goal. Tudo que a gente aprende nesse canal, a gente pratica. Então, os comentários estão abertos para que você possa agora fazer uma frase de exemplo aí para eu ver se você realmente entendeu in the end, at the end. E assim, nós vamos seguindo aprendendo muito inglês para que a gente possa ficar fluente. And that's it for today. I hope you have enjoyed. Don't forget to subscribe to the channel. Hit like, please. E me apresente para os seus coleguinhas, gente. Fala, olha, gente, tem uma teacher de inglês. Ela ensina inglês pra gente. E ela quer ajudar você também. Subscribe to her channel. And that's it, guys. See you later, alligators. Take care. Bye.